Nesta terça-feira, 20, a Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, que o deputado Luiz Miranda seja investigado por possível denunciação calunhosa contra o presidente Jair Bolsonaro. Caso a investigação condene o parlamentar, Miranda pode pegar de dois a oito anos de reclusão. O pedido foi feito inicialmente pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, ao Ministério da Justiça. Por sua vez, o ministro da Justiça, Anderson Torres, acatou a solicitação de Ramos e encaminhou ao Supremo. Luiz Miranda acusa Bolsonaro de ter prevaricado no caso Covachim. Ele e o irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luiz Ricardo Miranda, afirmam ter se reunido com Bolsonaro em março deste ano para comunicar supostas irregularidades no contrato de compra de vacinas do laboratório indiano Barat Biotech, mas que o presidente não tomou nenhuma providência, o que se configura prevaricação. As informações são do portal Plenio News.